E aí pessoal, beleza? Eu sou o Luca Ramos, professor aqui do Instituto da Música, e hoje eu vou dar aquela dica para você que já improvisa, já faz o teu som, sobre um acorde que sempre dá um probleminha, aquele acorde com sétima maior, que não sabe muito como resolver. Então essa dica para você que já improvisa tanto na guitarra, no contrabaixo, no teclado, em qualquer instrumento que você toca, vai servir essa dica de hoje. Beleza? Vamos lá! Pessoal, a ideia geral é a gente sair com uma pentatônica menor de 7, da sétima maior do acorde, o acorde em questão aqui é o dovo sétima maior, e sair com outra da terça. No caso, nós vamos ter a pentatônica de si menor de 7 e mi menor de 7. Vamos ver como que é isso? Tchau, tchau! Agora que a gente ouviu a sonoridade da escala em cima do acorde, eu vou tocar aqui, misturando as duas escalas, para a gente ver como é que fica. Vamos lá? Tchau, tchau! E aí, pessoal! Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que sirva a profissão de vocês. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. A gente sempre está postando um vídeo novo sobre uma dica, uma dica nova. Se você quiser aprender mais sobre o assunto, improvisação e outras coisas, venha para o Instituto da Música e a gente vai ficar muito feliz em receber vocês. Beleza? Até a próxima!